Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando, bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Vamos a mais uma curiosidade da eletrônica. Vamos falar dos circuitos de sintonia LC, L de bobina, C de capacitor ou armadilha. Esses circuitos aqui são formados por um capacitor ligado em paralelo com uma bobina. É um circuitinho simples, um capacitor e uma bobina em paralelo. Se você aplicar uma tensão elétrica no capacitor, ele se carrega. Só que como tem uma bobina ligada em paralelo com ele, e a bobina é um fio, ele vai se descarregar através do fio da bobina. Daí a bobina vai criar um campo magnético, ou seja, ela vai armazenar uma energia. Quando acabar a carga do capacitor, o campo magnético da bobina vai encolher e vai induzir uma tensão nela de novo, que vai recarregar o capacitor. Aí o campo magnético se extingue. Daí o capacitor carregado começa a descarregar de novo através da bobina. E aí a bobina cria um outro campo magnético. Conforme acaba a carga do capacitor, o campo magnético da bobina vai diminuindo. Ele induz uma outra tensão na bobina, que carrega de novo o capacitor. Então fica assim. O capacitor carrega, descarrega pela bobina. A bobina carrega o capacitor, o capacitor descarrega pela bobina, a bobina recarrega o capacitor e por aí vai. Só que esse movimento de descarga do capacitor, recarga do capacitor, descarga do capacitor, recarga do capacitor é feito em uma determinada velocidade. E essa velocidade depende do valor da bobina e do valor do capacitor. Essa velocidade nós chamamos de frequência de ressonância. Ou seja, é a frequência que o circuito faz isso. Troca energia entre o capacitor e bobina. Vamos supor que no nosso caso é 100 kHz, tá? Dependendo do valor da bobina e do capacitor, 100 kHz é a velocidade com que eles trocam a energia. Se eu aplicar nesse circuito, ó, três sinais elétricos, três tensões elétricas, essa aqui, 100 kHz, é a mesma que o circuito troca essa energia entre o capacitor e a bobina. Então, essa frequência de 100 kHz, ela não vai passar nem pela bobina, nem pelo capacitor e vai seguir adiante. Tá vendo aqui, ó? Então, a frequência que é igual à do circuito vai adiante. Agora, as outras duas frequências acontece o que está acontecendo aqui, ó. As frequências que são maiores do que 100 kHz, frequência alta passa mais fácil pelo capacitor. Então, elas passam pelo capacitor e vão para a terra. Então, todas as frequências maiores do que 100 kHz vão passar pelo capacitor e vão embora para a terra. As frequências menores do que 100 kHz, frequência baixa, passa mais fácil pela bobina. Vão passar pela bobina e também vão para a terra. Perceberam? As frequências maiores que a ressonância passam pelo capacitor e vão para a terra. As frequências mais baixas do que a ressonância passam pela bobina e vão para a terra. Só quem vai adiante, não passa nem por um nem por outro, é a mesma frequência com que esse circuito troca energia entre uma e outra peça. Então, esse circuito aqui é muito usado em rádios para sintonizar estações, por exemplo, né? Bobina e capacitor. Se você usar aqui um capacitor variável ou uma bobina variável, você altera a frequência do circuito. Consequentemente, a frequência que ele vai deixar ir adiante e as frequências que ele vai eliminar. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo Curiosidades da Eletrônica, dê um like. Se vocês não gostaram, dê um dislike, mas sejam educados nos comentários. Então, por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.